Não tens o que instalado? O jogo, não o tenho instalado. Oh, está desinteresting. Muito. Não era preciso Amashi? Não. Não. Estimulina. Só que ia fazer uma coisa rápida. Eu vou ser o Russo. Eu acho que todos sabemos porquê. Tu não és o Russo. Quem é enemy setup? Não faço ideia. Vou pôr no máximo. Vou meter a minha resolução no máximo. Ultra low. Ok. Advanced options. Tudo off, caralho. Aí é melhor também pôr as coisas para baixo. Da última vez não corralou muito bem. Só diminuir aqui o som também, foda-se. Ok, mais que um bocado não tenho som. Ou seja, televisão, basta trabalho. Resulta sempre. Como é que é? Vamos? Calma, deixa-me só tirar motion blur. Sempre testo isso. Quick match. Ah, acho que também tenho que tirar motion blur para aí. Display. Motion blur. Já tá off. Cooperative. Create private game. Vai ter friendly fire. Só porque posso. Não, eu também penso sempre. Já cadaste? Já, vou... Queria ver se te convidava agora ou não me lembro. Como é que eu te convido? Não estou tão bem. Invite players. Wait. É para hoje. Me traem. Invite friend. View Steam. Invite o trade. Tu não estás em nenhuma sala pois não, paneleiro. Ah, mas convida nessa porra cara. Can't convidar. Oh my god. Tem que ser eu. Só tem aqui. Convidar para fazer trade. E tu não queres trade. Pois não. Cosa. Igual de setes a fucking... Onde é que tu andas? Eu não sei como é que é assim tão difícil. Não possível. Ah pá. Tem que ser. Eu sou russo. Ah, és o russo? Não vou ser russo. Funny thing to say. Hummm. Filha puta. Ai lá com o... São todos russos. Um dos russos caralho. Fora. Onde é que tá o... O start. Onde é que tá o start? F***. Ah, eu tô com o rade. F***. Vai-se a esquerda anda. Eu sei. Só tava a chamar alguma coisa. Tem que ser... É um... Tô. É um desastre. 5% 5% faster, damn it Só A sério que estamos aqui? Eu não sei onde é que estamos Nem eu Tu meteste um acalho Tu meteste um acalho Olha o noob, olha o noob Calma, calma, calma Deixa-me pôr assim, se dá para baixo Agora sou eu, foda-se Ei Está perfeito, bora Alma Onde é que a gente tem que ir? Oh, como é que se muda de arma? Não se muda Oh Oh, o que está? Ah It's a trap It is obviously a trap Eles vêm por baixo No, you don't say Eu estou a vê-los Oh, ratos Vem-me por... Vem-me por trás, vem Vá Protege-me Protege-me o cu, anda Vá É isso Calma, tu sem balas Esquiva-te Sério, paneleiro Fiquei sem balas Olha atrás de ti Fiquei sem balas Fiquei sem balas Estes Consegui matar um Ei, arranquei-lhe a cabeça O que sai? Espera, espera, espera Eita, falhei Ouch Bitch Stop it O que é que é uma arma esperta? Na vez de morrer E aí, double kill Don't you fuck with me You're going to wish your mother wasn't afraid of me You're going to wish your mother wasn't afraid of me Fuck yeah, bitches I can slap you across the room And no one will be any wiser What the fuck Suisse Fuck yeah E aí, mesmo no olho Mesmo nos cornes Olha, estão atrás de ti Nhecos Ok Posso dizer-te uma coisa? Não Tens uma péssima conexão à internet Ok Não sei Obrigado És um amor Sempre um prazer Double kill, não Ok, acertei-lhe na perna Ah, e se estás-me a chatear por causa da conexão Vou fazer dois downloads no YouTube Imagino do que seja, porno Full porno Como é que eu adinhei? É pá, não sei Como é que sabias? Vá, não sei Acho que já é natural Estadi Where the fuck? Obrigado É um prazer Podemos ir embora, bora É surrego sendo aquilo que não soltas na cabeça? Espera, espera, estou preso, espera, estou preso O que é que tu queres? Ah Ele devia-te matar É, tens de ver Ih Headshot Ele vai voltar Ele vai voltar Não, não volta Aí, eu vi esse fail Ele não morreu? Nhecos Não, por causa do morro Por alguma razão os zombies desinteguem-se Isto, isto até saltou como garalha Wait for it Headshot Double kill Number one sniper No you're not E caralho, eles até saltam Meu Sabes que não o mataste? Matei sim É, não há problema Este foi o teu Viste, matei-o agora Oh, wait, wait, wait There is no wait button There is Wait, a grenade A sério? Wait? Ah, as grenades podem ao mesmo tempo Oh, what the fuck, a sério Oh, wait O que é que aconteceu? Calam o Vladimir, não é? Espera, eu não sei porquê, mas The connection to the game timed out Help me It's what we O que é que aconteceu? The connection to the game timed out Oh, é connection to Steve Lost What the fuck? You suck Como é que é culpa minha? You suck Como é que é culpa minha? You suck Ai, se que Ai, se que Ai, se que Já está, não me estou à frente Estamos a ver Ai, vou tirar os Porra, eu sei que não consigo tirar os downloads Ok Tem uma chateada nesse time Fui eu, idiota Oh, tem que ser isto Cala, nada Conseguiste? Há bocado não está lá para a esteira Ai, convida outra vez Vais adorar este nível Não vais pôr o nível 1 O melhor é que eu vi Tenho um gajo Da fã de isso Chamado Vladimir Com a imagem De Vladimir Ah, vais-me convidar ou não? Porquê que agora Não dá para te convidar? Eu Se está que eu convido Oh, não sei Porquê é assim tão difícil Não percebo Oh, caralho, não aparece Oh, como eu vejo preferido Vai com o rosto Ou eu vejo chapéu Se queres, vê que é fixe Red Friendly Fire I can slap you across the room And no one will be any wiser You shut the fuck up And no one will be any Eu me obrigava a ficar 58 segundos à minha espera É de se tu somos zombi-suco Passa, já vi essa merda Não dá para passar Agora estamos melhor Eu sou russo, tu não és Espera, espera Sou pai, sou pai És idiota Eu ia fazer um bug que não conheço O que é que acontece se eu for para a água? Acho que morres Sinto, sinto Não, não dá Ninguém viu o fail que eu acabei de fazer Ali Salvei-te o cu agora mesmo Salvei-te o cu É que o vejo Tenho de ver o medo na mão O que é isso? Oh, deixe a cabeça quieta, porra Tu devias estar aqui a ajudar-me Estás a ajudar? Só por acaso Tu és uma merda Morre como sniper Estás a usar no scope, sabes? Eu acabei de sobreviver a um ataque Só um? Oh my god, a sério 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 Ih, mesmo na cara de gajo Isto é uma thumb, meu pôr Tu não precisas de ajuda, pois não? Eu sei que não Oh my god, morre Acabei de gastar 6 balas com este gajo Olha, está indo para o pé a ti Só um? Só um Morreu Oh my god, porquê que mentes? O gajo não morre Porquê é que estes zombies usam capacetes? Diz-me Capacetes da morte? Ok, acabei de falhar duas vezes na cabeça do gajo Best night ever Ok, já morreu Fui eu Morreu, fui eu Bom, ao menos eu mato o mesmo gajo que eu A culpa tem um logo You shut the fuck up Foda-se caralho, foda o gajo Eu digo quando eles estão a andar É pá, esta é a ligação da tua internet Até mete, até mete nós Ah, o que? É pois, até um monte de três tiros de jogares ele não morre Não, isso é porque estás a falhar os estudos Não, não estou Isto é o que tu pensas Não, isso é o que eu estou a ver Ouve, isto tem que mudar para o macho se engano Oh, é isso Fail, fail Ah, não A cabeça está lá por uma razão Eles mexem, não é? Eles mexem, não é? Até mete nós Fuck you Ah, fodeu Matei, não foste tu Fuck you Ah, vamos matar o Vladimir Bora Oh, uma Webley Tá resquieta O que é que foi? What the fuck? Fuck with me, boyo O gajo não morre Como sei? I know people Quarenta de cinquenta Também estás a ver estes achievements? Então não Então dá-se a mesmo, só eu Tu és gay? Tu tens achievement És gay Não tens Ah Temos de trocar o nome do nosso Do canal Para achievement unlocked Oi Ei, Matei Viste o gajo Oi Tá vivo? Matei Eu sou bom Ganhei trezentos e cinquenta e cinco pontos Por causa desta kill E Corre, puta Continua assim, mais bem Vou só ganhar aqui alguns pontos Fixo Ainda estás à luta com esse Foda-se Calma Vai pro chão Pro chão Dead Dead, wait Ok Ok Ok, pode It's not that hard Oh Fuck you Dead Olha, bora pegar num zombie It's Vladimir Putin Oh, what the fuck It's not that hard Putin Dead 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 Espera, espera, espera Pouca Mãe Tota... printl Have to put on the floor! Don't put on the floor You're small, this guy Let's give him nothing more until he death The fuck Ok, wait I think he is dead now You split me a mouth 晒 I am not It is who my best Olha, eu só tenho mais 15 balas, portanto... Tenho 12 balas no trilhador, não é? Eu tenho 5 balas. Escolha. Ah, pinta a frente dos tiros. Então, sabes como é que é. Já que tu não me queres, eu procuro por ti. O que é que este botão faz? É uma campainha. Olha, ui, ui. É, ui. I'm on fire. This girl is on fire. Ui, virou-se. Virou-se, what? Ih, meu Deus. Virou-se, que creepy, não. Tipo, ela estava virada para a parada. Ah, ela estava a mostrar o cu, mas ela agora fez a tipo... Oh, I can show you my boobs if you want to. Ela estava a se dar para ti. Holy shit. Olha, ah, ok. Tu não viste isto? Eu não. Ah, vamos ter que enfrentar a men-15 agora. Oh, what the f... Oh my God, que sinistro. Nice. Oi, where is this shotgun? There is no shotgun for you today. My fucking... God, que creepy. Space to mantle. What? No i nenhuma... ... ... ... ... ... ... ... Eu desenhei meu web ali. Ali no inicio. F*** você. Ah, eles mataram menos 15. Que sexy, que eles estão juntos. O outro boi é que ele está no barril. Bom, pra onde? Eu acho. Provavelmente não achas. Não vias tão... I'm lagging. Está ali atrás mim. Eu não tenho granada. Como é que se muda? Ok, pode ser. Olha atrás, olha atrás. Eu só sei. Anda. Ai, helpu. Eles a granada. Não posso. Eu nem sei como mudar esta merda. Acho que acabei de morrer. O que é isto? Anda, eu estou a ajudar. Sou isso. Calma. Vou dar uma volta. Estás a dar uma volta? Que merda de volta é essa? Despara. Oh, vou-me matar. Despara até a tua morta. Os caraios de gás parece que estão a fazer gangbang ao meu. Ah, os esqueletos são mesmo esqueletos. Eu até laguei quando aquela merda explodiu. Sou isso. Vou-me tornar num zombi e vou-te comer. Não faças isso. Isso sou tão mal. Oh. Tornei-me um zombi. Tantos esqueletos, meu. Acabei de me tornar um zombi. Interessante. Sou esse esqueleto. Para, para. Pum, morri. What the fuck? O que viveste? Eu era um zombi. Ah, eras? Era. Estás a gozar? Não. Não estou. Agora mataste-me mesmo. Como é que andas? Estou-te a ver. Mataste-me com aquela granada? Bem, Bada. Eu estava a pensar que ia mexer amigos até o fim da minha vida. Ei, o gajo... O gajo até é boa. Olha as esqueleto. Olha as esqueleto. Olha as esqueleto. Olha as esqueleto. A dar-te-reip. Ei, ei. Isso foi tão mal. Oh, elas não podem de vir. Oi, 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 oi. Temos pro. Temos pro. Oh. Eu sou um gajo, b****! Ai, mano, ainda mais. É um sisi idiota. Oh, sim, velho, foi mesmo siste assim. Está a tirar a piada do jogo. Era agora vir o gajo com o minigun, eu adorava. Chegava-me a rir. Eu matava-me. Matavas. Já deves estar a source, não? Sabes que isto tem vida, tipo... Regenera, sai, não sei o que. Ai, que frio. Ai! Nem na orelha. Oh, não, não. Era só isto, gostas de rap no canto, que merda é essa? Acho que acabou. Não, não acabou. Olha para trás, pico. Não, ainda há mais, que surpresa. Sai daí. Eu apontar para um gajo, acerto que um gajo está atrás dele. Hum, esperto. Aí, claro. Ao invés de ressuscitar. Isso, finalmente. Onde é que estás? Estou morto. Estamos. Eu servi-me de isco para ti e tu deixaste-me morrer. Mas cabrão. Então. Olha, é o Vladimir outra vez. Outra vez? São dois Vladimirs. Três Vladimirs. Então, olha. Está explosivo. Já foste. Pão! Olha o outro, olha o outro. Ele não morreu. Ei, eu estou a ver um gajo a correr na tua direção. Ei, ganda é. Olha, perdiu. Ah, está ali no meio. É muito estúpido. Agora que eu reparei, o gajo, tipo... Ah... Mete a bomba na boca e depois exploda. É. Ah. Ah, mano. Estes homens já metem nudes. Pensam que sabem esquivar. Mas eles sabem. Parece-me provisional a usar o kick. Só que não. Oi, oi, oi. Eles até fazem spins. Que malucos. I wonder. Quando é que eu vou ressuscitar? Então, quando eu chegar ao checkpoint. Será? Não, o checkpoint é... A casa? Ia. Sei falso. E não vou ter que sobreviver um si sem sentido. E isso vai ser. E na bocada a gente esteve aqui? Ui. Ui, eu gosto de em bazuca, agora. É isso. Que snipers. Falharam completamente a tua cara. Olha. Olha, há um à tua direita. Em cima. Um à tua direita, em cima. Agora, no indivíduo, já à tua frente. Mesmo à tua... À tua frente, não é esse. É o outro. Onde ele foi parar agora? Olha. Ih, tão lindo. Tão dois ainda. Cara, eu tô feito com estes gajos. Eles gostam de ti. Vê se tens mel. F*** you. Oh my God, fadeiro. Yellow style, bitches. Oh, onde é que estão os feios agora? Eu tô a vê-lo. Eu vi esse fail. God damn it. São dois. A mira não para de se mexer. Carrega no shift, idiota. No shift? Yeah. Shift não faz... O shift é para eu correr, sabes? O shift é para... Também fazer steady. O que é o fun em que me diz? Olha o ed. Olha o edshot. Olha o edshot. Olha, tá a vir um zombie para a tua direção. Ao final não. Ele estava parado nos seus camaradas mortos. Já viste o bug? Oh God, o que era aquilo? Ops. Suisse, usa. Isto é um lança-mísseis, não é? É. Usa. Se é um... What? What? Será que eles vão morrer? Se é um profissional e usa o lança-mísseis. Pum. Não vai dar a volta. You're mad, bro. Oh, não é aí. Este é morrido. Tu não morres com... Com um kamikaze. Eu sei. Mesmo se ficares quieto. Agora. Eu sei. Há bocado tu estavas todo contente a disparar a espelda na cara e tu nem reparaste. Não quisesse saber, tipo, olha um kamikaze que fiz. Por onde é que está a estrela? Está aí. Eu só sei que isto vai acabar mal. Não sejas assim. Ah pá, desculpa, é o fim do mundo. Ah, o quê? Isto é só na Alemanha. Ah, o quê? Ah, o quê? É ele. Traz-te aí, caralho. Traz-te aí. Ih, caralho, que eles até estão nas plantas. Plantas versus zombies. Por acaso, isso dá para a jeito agora. As plantas ajudarem. Oi, os queimados agora estão mais rápidos. Qual é isso? Cara, nunca queres falhar mais. Ah, desculpa, isto é um contra o resto. Ih, olha. Ei, overkiller. Oh my god. Pura, olha, overkill pura. Chama o tal, aquele zombie bem irritante. Qual deles? Há tantos? É aquele que queima os outros. Ah. Olha agora. Ih, tantos hitlers, meu Deus. Eu a pensai que um era mau. Being raped by hitlers. Vai para o meu score de um ficha. Então, são que horas? 21. Ok, f*** that shit, I'm out. Caralho, onde está a móvel aparece um vibrador. Tulo. Olha, pelo menos não faças com o Cristiano e saca aquela aplicação vibradora. Ele sacou. Ele sacou? Tu nem imaginais como é que ele... Estou escutindo. Aquilo vinha com sequinos diferentes. É, maluco. Olha lá isso. Que maluco, f***. E com cinco tipos de vibrações diferentes. É, e para quê? Agora, tens de contar aos gajos que fizem isso. Por que é que fizem essa aplicação? É para o teu amigo usar enquanto estiver com a namorada. Oh, mãe. Oh, que engordo. É tipo, ah, uma aplicação de vibrador. O que é que isto faz? Faz vibrar a tua móvel. É, faz lá para quê? Por aí só tens o modo sem som. O quê? Por aí só tens o modo sem som. Então e se ele quiser vibrar com som? Não vibra? Já, também dá. Mas ele gosta daquelas vibrações, das mais profundas, estás a ver? Das mais profundas. Daquelas bem do fundo. Bem, do fundo. Ou só o freio. Só o bicha.